Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca é o homem do dinheiro Grande parceiro que todo mundo admira É fandangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e pira Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca não foi mais em alto mar Patrocinar patricinha de aventura Cabeça branca tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Pagando todas e cheio de panca Pagando todas e cheio de panca Fui convidado pra cantar num baile No Paraná no mês de fevereiro Na sexta-feira ensinei o meu pingo Peguei a cordeona e me fui pro entreveiro Fui de bombacha, de bota, espora Com meu chapéu e o lenço colorado Cheguei no baile, que dia abençoado Uma morena chegou do meu lado Chegou e disse, gaúcha, bem-vindo Foi o meu pai quem te contratou Já veio o velho, me disse obrigado E a minha mão, a morena apertou Comecei o baile tocando um chote Depois a valsa e o vaneirão Já vi que tinha os caras ciumento Já começou então a confusão Chegou o tio e o pai da moreninha E me pediu pra parar o bailão Falaram que pra mim continuar Tinha que participar de uma competição Achei estranho, mas disse ok Os caras vieram em minha direção Pra não haver uma grande peleia Eu fui pedir uma explicação O Joaquim me falou desse jeito Vi que tu gostou da morena faceira Nesse momento faço um desafio Não sei se tu sabe dançar a rancheira Eu respondi, vem no pé da letra Podemos o concurso começar O Joaquim tu dança com a loira Com a morena eu quero dançar Olhei pro velho pai da moreninha E uma aposta com ele eu fiz Se eu perder deixo a minha gaita Mas se eu ganhar sou um gaúcho feliz Levo a morena embora comigo Aonde o meu céu é mais azul Levo a morena lá pro meu ranchinho Lá pro meu belo Rio Grande do Sul Se atracamos numa rancheirinha Vem puladinha pra lá e pra cá Vinha aplausos no salão inteiro E o povo nos deu o primeiro lugar Toquei o baile até de madrugada E a morena ficou do meu lado Hoje estamos aqui no Rio Grande Estamos vivendo aqui apaixonados Ela me ama e eu amo também Já fazem dez meses que estamos casados Jamais esqueço aquele fandango Desde fevereiro do ano passado Aquele baile mudou minha vida Hoje eu tenho a minha companheira Muito obrigado aos caras ciumento Que me pediram pra dançar rancheira Música 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 Vamos dançar Vamos ser feliz com o Gabriel Passa Nessa tarde bonita de Nomegrão Aqui em Maringá Vai! Epa! Música Eu quero teu abraço Eu quero um teu beijo Eu quero teu amor Me agarra teu beijo Eu quero teu beijo Você é teu beijo Você é teu encanto É flor do meu jardim Eu quero seu perfume Bem pertinho de mim Me apaixonei por ti Por que que você não tem Uma noite de amor Nunca fez mal a ninguém Música Amiga, amor! Música Música O que aconteceu Com o nosso amor Que nós separamos Da noite do dia Era o mar de rosas Um lindo viver Ele ia dizer Que terminaria E terminaria Era o mar de rosas Um lindo viver Ele ia dizer E terminaria Música Música Então me tornei Um bom e frio da rua Pela falta sua Eu busquei as noitadas Encontrei Amigos Encontrei Amigos Mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é minha amada Encontrei Amigos Mulheres e bebidas Mas você querida Ainda é minha amada Música É sua amada Música Você vivo te amando, sem poder te amar Aprendi a pagar esse alto preço Você vivo te amando, sem poder te amar Aprendi a pagar esse alto preço Eu tive pensando, eu preciso mudar De reconquistar, voltar a ser feliz Deixo das leitadas, qualquer império eu faço Pra ter em meus braços, quem eu sempre quis Deixo das leitadas, qualquer império eu faço Pra ter em meus braços, quem eu sempre quis Então me tornei do quê? Doe mil da lua, pela falta solta Eu busquei das leitadas Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida, ainda é a minha amada Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida, ainda é a minha amada Obrigado Maringá, muito obrigado Minha querida, se eu perder o seu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Te amo tanto, sou eterno apaixonado O nosso amor é um amor que não tem preço O meu destino é te amar por toda a vida Tu me merece e eu também te mereço Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o seu amor E eu não quero ver você sofrer também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Minha querida, se eu perder o seu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Se inscreva no canal Naquela fotografia que você me deu Guardei como lembrança do nosso amor Quando eu a vejo, sinto voltar o nosso passado E emocionado, ainda sinto teu calor Mulher, se saudade matasse eu já tinha morrido Foi minha esposa, fui o seu marido Hoje vivemos assim separados Mulher, você foi no passado a minha esperança Quando em seu dedo eu pus a aliança Você jurou de viver ao meu lado Depois que você foi embora eu chorei de dor Parece que o próprio mundo caiu sobre mim Procurei então encontrar as portas e um bar qualquer Pra esquecer o amor desta mulher Desesperado eu cantava assim Mulher, se voltares um dia triste e arrependida Jamais será o amor da minha vida Não quero mais você pra mim morreu Mulher, siga teu caminho esta vida sua Amando os teus amores da rua E esquecendo o amor que foi teu Depois que você foi embora Depois que você foi embora eu chorei de dor Parece que o próprio mundo caiu sobre mim Procurei então encontrar as portas e um bar qualquer Pra esquecer o amor desta mulher Desesperado eu cantava assim Mulher, se voltares um dia triste e arrependida Jamais será o amor da minha vida Não quero mais você pra mim morreu Mulher, siga teu caminho esta vida sua Amando os teus amores da rua E esquecendo o amor que foi teu Amando os teus amores da rua 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 Amando os teus amores da rua